Imagina que você tem uma bananeira no seu quintal, sempre lotada de banana, e ao invés de comer essas bananas, você resolvesse vendê-las para comprar mais cara a banana no mercado. Uma burrice, né? Pois é, é mais ou menos isso que a Petrobras está fazendo com o petróleo brasileiro. Mesmo produzindo petróleo aqui no Brasil, refinando e distribuindo diversos combustíveis para os brasileiros, a diretoria da Petrobras está preferindo exportar o petróleo cru para o exterior para depois importar o combustível refinado, o que obviamente sai muito mais caro. A consequência a gente já está vendo nos preços dos combustíveis no Brasil, uma verdadeira sabotagem contra a Petrobras e o povo brasileiro. Veja nesse gráfico produzido pela Agência Nacional do Petróleo, como temos importado cada vez mais combustível ao invés de produzir aqui. Veja que além de encarecer o combustível para os brasileiros, isso gera ainda mais emprego no Brasil, já que os empregos que seriam gerados aqui vão todos lá para fora. Enquanto isso, eles diminuem a produção nas nossas refinarias, que já está em torno de só 70% da sua capacidade produtiva. Tudo isso para beneficiar as petrolíferas estrangeiras. Agora, querem vender 8 das 13 refinarias da Petrobras a essas mesmas empresas estrangeiras, uma grande mamata. E adivinha? A preço de banana. Quem se dá mal, como sempre, é você, que está vendo as consequências no aumento dos preços. Você vai deixar isso acontecer? Assine a petição online. Ajude a salvar o futuro do Brasil. O Brasil. Tchau, tchau.